Boa tarde, amigos. Aqui eu sou o Matheus Chibusto, canal Siquetom. Uma das coisas que mais me aborrece no YouTube brasileiro, e eu vou ser sincero, eu já estou com ódio, mas isso aí, é a bajulação que muita gente faz em cima desse comandante Robinson Farinaz, desse Rogério Anitabriano. No caso do comandante Robinson Farinaz, isso em grande parte é com muitas aparências, porque ele parece ser aquela figura bondosa e sincera, muito bem intencionada, muito santa, ele passa essa impressão. E eu acho até que ele é uma boa pessoa. Mas o problema é o seguinte, é que ele não está preparado para falar do que ele fala. Falando de armamento, ele é muito bom. Falando de geopolítica, ele é minimamente razoável, por quê? Porque isso é um negócio que no Brasil ninguém estuda a sério. E os comentaristas da mídia brasileira, tanto da mídia mainstream brasileira, como do próprio underground brasileiro, seja de direita ou de esquerda, são pífios. O único comentarista geopolítico sério do Brasil é o Demetrio Maioli, certo? Por mais que eu discorde de muita coisa dele, certo? Por mais que eu discorde de muita coisa dele. Aí o Farinaz exerceu esse papel de tampão. E começar a dar um valor a ele que ele não merece. A verdade é essa. Por exemplo, esse celular está tocando. Hoje teve tanto empecilho para eu fazer esse vídeo. Aconteceu tudo já, pessoal. Impressionante. Eu vou até desligar esse celular. Porque hoje apareceu todo tipo de empecilho para eu gravar esse vídeo, certo? Eu já tive que gravá-lo quatro vezes, certo? Já tive que gravá-lo quatro vezes hoje. Tentar regravar de novo porque sempre aparece algum empecilho. Mas vamos lá. O capeta tem raiva de nós, mas nós não vamos parar. Pois bem. Pois é, e esse comandante foi colocado em uma função que não é a dele. Em uma posição que não é a dele. Qual é o resultado? O resultado é isso que nós estamos vendo agora. Certo? Que ele começa a querer falar de assuntos que ele não tem como explicar. Porque são assuntos que ele não entende. Por exemplo, guerra propaganda e guerra psicológica. Se ele não entende o que é guerra cultural, ele não tem como entender o que é guerra psicológica e o que é guerra híbrida. E se ele ainda acredita que o mecanismo padrão de dominação é a dominação econômica e não a dominação cultural, especialmente pela via da política sexual, ele não tem de fato o que falar do assunto. A mesma coisa vale para o Anitabliã. A crítica que eu fiz para o Farinazzo vale para o Rogério Anitabliã. Só que com dois agravantes. Primeiro, porque o Anitabliã, ele parece ter cooptado o Farinazzo para o nacionalismo fiduciário. O que é o nacionalismo fiduciário? É esse nacionalismo que tira do elemento constitutivo da nação a história do país para colocar no lugar uma ideia de herança natural. Não vamos entregar o que é nosso, certo? Não vamos entregar o que é nosso. Então é o seguinte, o Farinazzo, certo? Ele tirou isso do Anitabliã, que eu não preciso dizer que esse é um projeto nacionalista patético. Aliás, não existe nacionalismo sério no Brasil. Não existe nacionalismo sério no Brasil. Isso é uma coisa inexistente hoje em dia. Se alguém vier dizer que é nacionalista brasileiro, essa pessoa não pode ser levada a sério. Mas tem um agravante no caso desse Anitabliã, porque ele se identifica ainda com a esquerda brasileira institucional, inclusive declarou apoio no Lula. Isso é um ponto de vista que hoje é absurdo, inclusive de um ponto de vista nacionalista fiduciário. Porque hoje o PT defende abertamente uma política de internacionalização da Amazônia. Defende ONGs. E quem é que financia as ONGs que operam na Amazônia? Operam usando dinheiro de quem? Não é do imperialismo? Não é do primeiro mundo? Não é das grandes fundações? Qual vocês acham que são, de fato, os interesses deles? Nessa hermenêutica da suspeita de esquerdista. Será que isso aí é coisa boa? Ou melhor, será que isso aí é uma busca desinteressada pelo patrimônio nacional? Será que essa estrutura toda deles é só pela bondade humana? É claro que não é. É claro que não é. No mínimo, isso aí é internacionalismo. Ou seja, tudo me leva a crequei. Ou a Itabliana é um esquerdista que usa o nacionalismo fiduciário para, como discurso exotérico, para a promoção do esquerdismo? Ou, então, ele é um sujeito completamente inepto e despreparado para o que ele está falando. O que eu acho mais provável. O que eu acho mais provável. Farinazo e Anitabliã não devem ser tratados como coisa séria. E, no caso do Anitabliã, ainda faço uma interpretação caridosa da parte dele. Certo? Interpretação caridosa muito pela generosidade de... Por uma caridade cristã. De que ele seja um sujeito inepto. Agora, meu conselho a todos vocês. Não levem nenhuma forma de nacionalismo brasileiro a sério. Não existe no Brasil nacionalismo sério. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Nacionalismo brasileiro é piada. É piada. E é uma piada que, às vezes, acaba sendo instrumentalizada por causas muito perigosas. Muito perigosas. Muito perigosas. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo.